Hora do recado do telespectador DDD, 3399111443, lembrando, pra você mandar o nome do bairro e da sua cidade, né? Só pra gente aperfeiçoar o balanço aí, o abraço, né? Agradecendo você que tá com a gente na fanpage da TV Leste, no Facebook. Ei, chutelão, Valber. Oi, Nico, aqui é Letícia Toflotone. Qual bairro mesmo aí, ó? Agora eu vou perguntar. Queria mandar um abraço pra minha mãe, Marilene, e minha avó, Alaide. Um Feliz Natal pra todos nós. Pra todos nós, Letícia. Deus abençoe você aí. Próxima. Oi, Nico, boa tarde. Eu sou o Vanilda do Vila Império, viu? Vila Império, governador Valadares. Manda um abraço pra essa gatinha que ama a Emanuele. Doze anos se passaram e hoje ela está completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe ela e dê muitos anos de vida. Todos os dias estamos ligados em você. Vocês são mais que mil. Vanilda, um beijo pra todos na Vila Império. Ah, é? Ela é sua cunhadinha? Essa é sua sogra? Dona Vanilda, eu estava dizendo o seguinte. Parabéns pra Emanuele, um abraço pra todos do Vila Império. E a senhora, meus sentimentos de ter um genro assim. Meus sentimentos. Não, ele é bonzinho, ele é bonzinho. Próxima. Boa tarde, Nico. Adoro o seu programa. Olha a minha carinha de aborrecido lá atrás, ó. Tira uma foto melhor aí, Jane, na hora que eu aparecer hoje. Aí, ó. Tira uma foto agora aí, Jane. Aí, você tirou a foto. Eu tô destrupiada lá. Na hora do almoço eu fico ligadinho no BG. Você e sua equipe são nota um milhão. Não sei o quê, não sei o quê. Um milhão. Ano acabando, estamos na última terça do ano e, como sempre, estou ligadinho no BG. Espero que seja assim por muitos anos. Parabéns, Jane Beatriz, do bairro Atalá, em GV. Por muitos e muitos anos, né? Aí, encontra a TV Leste, o Fornau, vai no contrato, né? Aí, vamos que vamos. Tá dando certo? Tá dando certo, diretor? Ou você andou metendo a caneta em mim aí? Eu vi o senhor conversando com o diretor de jornalismo lá. Você, o quê? Tem que trocar. Tem que trocar. Você tava falando de quem? Ah, não pode falar, né? É. Próxima. Boa tarde, família do BG. Aí sim, hein? Todo mundo de Mamãe Noel, Papai Noel. Aí sim, aí sim. Nico Passando, pode desejar a todos vocês um Feliz Natal e um Ano Novo de muita prosperidade. Muito obrigado pela sua amizade. Manda um abraço pra minha esposa, Elane Cristina, e minha filha, Ágata Cristina. O Anderson Fernandes, do Iguaçu e Patinga. Ó, sobe o som, Gabigol. Camisa 10. Olha lá, deu a 10 pro Gabigol lá. Olha, pediu pro Gabigol subir o som. É na abertura, né, eu falo. Pra cima, Gabigol. Um beijo pra eles aí. Iguaçu, próxima. Boa tarde, meu amigo Nico Melho, apresentador de GV. Sério? Isso vai dar confusão, hein? Pô, fica o ciúme, né? Bobagem, ciúme, né? Um Feliz Natal pra você e toda a sua equipe. Manda um alô pra nós aqui do Bairro Tiradentes. Se você é nota mil, sou a Val do Tiradentes, Tiradentes GV. Ô, Val, vou passar aí no Tiradentes pra nós tomar um café. É lá perto da sua área, não é, ô? Aí, ó. Agenda lá pra nós, lá, moço. Um beijo pra vocês aí, no Tiradentes. Boa tarde, Nico. Feliz Natal pra você e pra toda a sua equipe. Manda um abraço pro meu esposo, Abel, de Governador Valadares, pra minha família de Teoflotone e para o Kevin. Lia e Chiquinho, amo o seu programa. Kevin, vem. Ó, fala o bairro e pra nós onde é que tá o seu esposo, Abel. Tá em Valadares? Qual o bairro? E a sua família de Teoflotone? Qual o bairro? E o nome da sua família? Manda que eu vou falar. Obrigado, Lia, pelo carinho. Falando de Lia. Beijo pra Lia. Lia. Beijo pra você, Lia. É, lá no Fraternidade. Abandonou, Lia. Aí sim, hein? Ó, Nico, boa tarde. Estamos em ritmo natalino. Deve ser lá nos Estados Unidos, não é não? Estamos em ritmo natalino. Família Oliveira, Alex, Silvia e Sofia. Desejamos a vocês do Balão Geral toda sorte e bênçãos. E que Deus abençoe todos vocês. Que 2024 seja um ano de bons frutos e muita alegria. Sabe por que eu tô falando que deve ser nos Estados Unidos? Porque lá que tem essa... E é mesmo, não é? Não é lá o... Lá que tem o hábito da pessoa passar assim, essas comemorações, a família toda com a mesma roupa. Sabia? É. Achei diferente isso. O ano que vem eu vou comemorar com a mesma roupa. Todo mundo lá de casa. É pra fazer cartão, né? Mas fica bonito. Tem umas roupas aí. Até mandei pro Felipe Ribeiro aí. Faz uma matéria sobre isso, Fantônio. Ô, Felipe. Pede uma produção pra fazer aí sobre usar roupa igual, família. É igual foto. Vai no estúdio fazer foto. Você que mexe com fotografia, né? É. Vai no estúdio, faz foto a família toda. Todo mundo feliz, né? É. E quando termina a foto? É só guerra. Próxima. Boa tarde, Nico. Aqui é o Valkerli de Patinga. O assento agudo lá. Valkerli de Patinga. Estamos reunidos em família e queria que você mandasse um abraço especial para os aniversariantes de ontem. Ó, qual é o bairro que vocês estão reunidos aí, hein? Minha esposa, Tsunamita, e meu pai, Hilton. Manda um forte abraço a toda a minha família reunida aqui em casa também. Feliz Natal pra você e toda a sua produção do BGzão. Valkerli, tá com a camisa do Galo Doido. Onde é que vocês estão em Patinga aí, meu filho? Mandar um balanço pra família dele lá, ó. Balança! Tamo junto. Você que vai mandar mensagem 99111443, DDD33. Manda o nome do bairro, o nome da cidade. E vamos pra cima, viu?